Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui, e meus amigos, bora aí começar aí com mais uma gameplay de Trancing World 5, a gente já tá aí no nosso quarto episódio, no episódio anterior a gente começou a nossa experiência guiada, hoje a gente vai continuar ela, a gente começou, a nossa experiência guiada a gente começou ali em Londres, né, a gente escolheu Londres, bora continuar então, aqui ó, a gente conseguiu uma medalhinha de ouro, agora a gente vai pra essa aqui, e galera, antes de começar, muito obrigado aí pra todos que chegaram junto com a inscriçãozinha, conseguimos a nossa parceria com o YouTube, chegamos no meu inscritos, muito, muito obrigado mesmo, agora, daqui pra frente, só pra frente, né, não tem como voltar mais agora, muito obrigado mesmo, agora é o meu esforço, né, é a gente se esforçar pra conseguir coisas maiores, muito obrigado mesmo, e bora continuar então, hoje eu vou tentar fazer duas pernas aí, são duas de 13 minutos, ontem eu fiz uma só de 14 minutos, mas acho que dá pra fazer duas, bora tentar fazer duas aí, a não ser que dê algo muito errado, né, a não ser que dê algo muito, muito errado, mas acho que não vai dar não, ó, a gente vai de Watford Junction pra Wembley Central, ó, deve ser um lugar legal esse Wembley Central, será que é uma estação grandona? tá, vou botar a chavezinha aqui, colocar aqui no neutro, vou botar forward já, é só não sair do, as luzes, é night, é day running, aqui é auto, é isso, hoje eu tô usando o recheide pra ver se fica legal, vou fazer esse teste aí já, abrir do lado errado, normal, né, a gente tem aí um minuto pra sair, aí a gente vai fazendo os ajustes, se o recheide ficar não ficar legal, a gente vai fazendo os ajustes aí, vou tirar nossa fotinho aqui, rapidinho, e foi, 10 segundos pra fechar a porta, mas não tá entrando mais ninguém, né, eu acho que eu tenho que dar uma melhorada no recheide lá na frente, parece que tá meio que dando umas piscadas lá, opa, opa, salvou, já saí meio atrasadinho, já deve ter dado uns descontos já, próximo ponto é daqui a, 1km, não é 9 né, assim da velocidade, A vermelha ali também Agora já pode pisar fundo Depois deixei nos comentários se vocês gostaram Com essa configuração aí do recheio que eu botei Vamos lá Tá tudo liberado. Vou pisar um pouquinho mais aqui, devia estar a 5.9 km de distância. Tá na frente, 160 ainda. Faltam 3 minutos, acho que eu tô... Não vou chegar na hora não. Tá com um pouquinho de declinação ali, 0.3. Caraca, tá vibrando bastante. Acho que agora aumentou pra 160. É, a gente tá atrasado. Vou pisar fundo. Tá lá na frente, vou ter que baixar pra 145. Vou começar a baixar aqui. Vamos lá. 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 Vou abrir as portas. Bora, bora, bora Ele saiu daqui a 40 segundos A galera tá se embolando Todo aí Gostei daqui também Esse jogo tem um visual massa Isso aí eu nunca reclamo Tem coisas do jogo que são muito bonitas Vamos lá, 20 segundos Deixei a porta Dessa vez a gente tá saindo no horário Agora é um trajeto aí de 4 minutos Deu um pouquinho Eu puxei muito forte ali A aceleração Vocês viram que Em volta ali da quilometragem Do velocímetro Deu um simbolozinho vermelho É quando tu aplica muita potência Deu um simbolozinho vermelho Tá verde pra mim Vermelho pro cara Agora tem um sinal amarelo ali Que Vai de olho Tá verde pra mim Amarelo Amarelo Agora tem que ver aqui né Tá verde pra mim Chegamos Acho que aqui é o último ponto já O cara travou lá Está tendo uma desinteligência aqui Fechar a porta Ae Pô, medalhinha de ouro Teve um speeding que foi lá do início Que eu me descontrolei, estava olhando outra parada Aí rolou um speeding ali Passei dos limites Mas deu bom Agora para o próximo Vou fazer dois então Agora nós vamos de Harold e Wedston Ué, já não fiz isso Mas o horário está diferente Será que eu botei errado? Não, eu botei Next Shop Próximo capítulo Agora estou até na dúvida Será que eu Não, mas da outra vez Quando eu abri Foi para a galera entrar Não foi para a galera sair É, está saindo muito mais gente Uns um minuto Calma Opa, tudo bom galera Bom dia, boa tarde, boa noite Não dá para sentar aqui Caraca, está movimentado aqui hoje Caraca, eu não estou conseguindo fechar a porta Já me apavorei A gente vai fazer um percurso Que já fiz antes Mais dez segundos Faltais Um minuto Espero que já fiz Um minuto E ativei Um minuto Um minuto A não ser que tenha algum outro evento aqui, uma coisa diferente, mas é estranho eles mandarem no mesmo trajeto, se bem que é uma campanha, você está trabalhando numa empresa dessas de trem, então às vezes você tem que repetir o mesmo trajeto mesmo, mas eu acho que eu nunca vi isso na campanha, na experiência guiada. Então, vamos lá. Para o próximo episódio eu já vou tirar esse velocímetro ali, vou usar a versão minimalista para dar uma imersão maior, vamos ver como é que a gente vai se comportar. Eu acho que dá para tirar aquele sinalzinho lá também, deixar só ali em cima, porque ali em cima também mostra quantos quilômetros faltam. 3.4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está fria? Ok, ok. Já varia a freia demais. Chegamos. Aqui que é o lugar. Harold Weldston. Temos um minuto. Vamos observando aqui. Observações diárias. O jogo tem uns coletáveis. Entre uma estação e outra. Quando tu chega. Tu pode sair para procurar os mapas. Aqui nos mapinhas. Acho que não tem grandes problemas. Está aqui. Eu teria que vir aqui. E desbloquear esse mapa. Agora já foi. 10 segundos para fechar a porta. Agora é um 9km já para o Watford Junction. Que é o nosso destino final. Tem até um tunelzinho que a gente passa ali. Tem até um tunelzinho que a gente passa ali. Agora é o maior trajeto. 9km. Tem túnel. Tem um monte de coisa. Bem legalzinho. Trajeto. Aqui a gente consegue ver se tem alguma porta com defeitos. As portas que estão fechadas. Que estão abertas. No nosso próximo episódio. Eu já vou tirar o velocímetro. Certinho. Caraca. Tem um tal do drive mod ali. Que eu não sei o que é. Entrou. Não consigo voltar para dentro. Que susto. Ah. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que tem que quando tu segura o botão. Ou quando tu aperta duas vezes ali. Não sei o que é esse driver mod. Mas é interessante. Porque o driver mod. Ele te obriga a tu ficar na... Deiso aqui. Uma outra coisa que eu não usei ainda. É que tem um controle de cruzeiro ali. Que eu não usei ainda. Porque como ele está em milhas. Vou ter que fazer. Vou ter que fazer o dever de casa. E dar uma... Dar uma pesquisada as velocidades ali. Que é 160. Ó. 145. Aí eu já vou converter para milhas. Caraca. Eu não estou conseguindo frear. Meu Deus. Espera aqui. Agora deu um... Deu um pau aqui. Está nesse driver mod aí maldito. Não consigo mexer pelo controle. Caceta de agulha. Será que é esse driver mod que entrou ali? Vamos ver onde é que eu liguei esse driver mod aqui. Simplesmente entrou nesse driver mod. E agora eu estou todo ferrado aqui. Minha coach. Minha coach. Minha coach. Minha coach. Cara, eu não sei o que é. Ah, não sei Sei que eu tô ferrado Pronto Bom, achei uma forma de resolver Vamos ver se voltou a funcionar no controle Ah, voltou 129 ali Que coisa, hein, cara 121 Que coisa, hein, cara Passei dos limites algumas vezes, hein Infelizmente Tomou no horário Tomou um minuto antes Eu tinha que ter prestado atenção nas velocidades Ele tava falando que era 40 por hora Aqui eu tenho que tomar cuidado Que tem um negócio pra bater ali Vamos ver o sports Vamos ver se eu acho aqui um mapa dessa vez Ó, eu já poderia trancar a porta Achei nada Então eu vou voltar lá e vamos trancar a porta Então eu vou voltar lá e vamos trancar a porta Perfeito, meus queridos Ah, duas penalidades ali por speeding Fomos bem, medalhinha de ouro Não é a medalha máxima, mas já valeu a pena Então é isso, rapaziada Muito obrigado aí A gente encerra aí o nosso quarto episódio Amanhã tem mais Fiquem de olho A gente também vai ter agora o Frostpunk Que vai ser lançado aí Vai ter paralelamente Vai ter aí um vídeo de Frostpunk, beleza? Obrigadão aí pra quem deixou aqui Likezão Deixou a inscriçãozinha Tamo junto Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E aí E aí E aí